What people do for my night What people do for my night Essa ucolate fez pras menina que adora What people do for my night Essa ucolate fez pras menina que adora Curtir o baile no brilho, na onda e na marola Vai empina, vai rebola Vai sentando com o jeitinho na piroca Vai empina, vai rebola Vai sentando com o jeitinho na piroca Depois sobe devagar, faz cara de safado e vira E mirar, e mirar o pocaxota Vai empina, vai rebola Vai sentando com o jeitinho na piroca Vai empina, vai rebola Vai sentando com o jeitinho na piroca What people do for my night Essa ucolate fez pras menina que adora Essa ucolate fez pras menina que adora Essa ucolate fez pras menina que adora Curtir o baile no brilho, na onda e na marola Vai empina, vai rebola Vai sentando com o jeitinho na piroca Vai empina, vai rebola Vai sentando com o jeitinho na piroca Depois sobe devagar, faz cara de safado e mirar E mirar, e mirar o pocaxota Vai empina, vai rebola Vai sentando com o jeitinho na piroca Vai empina, vai rebola Vai sentando com o jeitinho na piroca Aprender com o jeitinho na piroca Vai empina, vai rebola شرivo management Aprender com o jeitinho na piroca